Estou jogando de Guerreiros do Caos Caraca, você tinha 1200 de spoiler Eu vou devastar esse daqui, não tem interesse em pegar esse lugar não Deixa para os meus vassalos, se você quiser colar aqui Os Skames eu já fiz umas campanhas com ele recentemente, da DLC que veio do Clambofoso Já está tudo no YouTube lá Eu sempre jogo uma campanha de cada cultura antes de repetir Para ter mais variedade do que a gente está jogando Logos de gargões Munição para o canhão Abjetos, a gente buffa objetos aqui né Força da arma 20% Pode ser esse aqui então Para os nortistas não há honra maior do que lutar e morrer sob o olhar dos deuses Tá, dá para buffar mais um de vocês Deixe-nos corrupter Deixe-nos corrupter Vem, virem! Diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Vou deixando meu promete Tua minha anotação Só para deixar o portal aberto aqui Eu refuso Nãoat sociedade Está montante, Sprague está com Skavens, a gente tem Guerreiro do Caos agora, né, pelo menos. Vou botar uma marca de Khorne para a gente ganhar FNZ. Eu acho que dá para a gente tentar. Seria muito bom se os caras que estivessem em marcha, eles têm muito herói, velho. Meu amigo, os caras têm muito herói. Seja os feitos. Passem ruínos em eles. O fio, agora é o caos. Absolutamente não. É montante também no exército. É montante que já virou uma constante para os caras, né, velho. Esse exército precisa de mais anti... Não é anti... Dano perfurante. Eles vão poder fazer alguma coisa. Eu vejo destruição. Eu vejo destruição. Cara, eu vou para cima. Provavelmente vai vir aquele fio exército que leva aí. Ixi... Desenção automática, não está gostando muito disso, hein. Mas não está tão forte o exército deles. É por causa dos heróis que está pesando tanto assim, velho. Uma batalha é uma batalha que também resolveria essa situação aqui. Nunca se desculpe. Eu vejo destruição. Você tem minha promessa. Tá, vamos até aqui. Possivelmente eles alcançam a gente. Muito bem, Ardun. Que não tem nada a ser feito nessa batalha ali, velho. Muita gente juntos. É Nordem que está abandonado aqui, velho. É pegar essa Zenmund e partiu aqui. Mostra o estilante com os caras que estão lá em cima. E aí a gente aproveita, faz a festa. Tá espalhando corrupção do caos para osmose aqui. Quem que está espalhando corrupção do caos aqui, velho? Será que é o Marco de Kruggenheim? Quer dizer, de Mordheim? E eu estou sem sorte de sair o exército do portal também para me ajudar. E aí está levemente complicado. Mas quer uma patrulha? A patrulha pode ser que me ataque no próximo turno. Antes de eu repou. Mais uma guerra, vambora. Espero que depois que a gente tirar a Erengraad ali de Norsk, que os nossos vassalos façam uma pressão aqui no Império. Porque está faltando essa pressão para a gente poder ter uma folga para brigar, velho. O Ufric não decide o que ele quer fazer. Ele já passou duas vezes dentro daquele turbilhão ali para perder as unidades. E aí matou o exército do Cazorak? Tomara. O Beorg parece que matou um exército dos Elfos ali. O cara correndo de sozinho em Mordi, que ele sabe que eu vou para lá? É, amiguinho, porra mesmo. Mas eles olham para cima da gente, que eles alcançam. Infelizmente. E agora a gente está em marcha, o que torna o problema um pouquinho pior. Mas não tem a guarnição agora, né? Então vamos lá tentar aqui. Sem a guarnição para encher o saco. Ainda temos muitos heróis, mas... Vamos tentar. Já passamos para batalhas piores, velho. Vamos esperar bem aqui atrás, que é para eles gastarem movimento, né? A gente vai estar... Em marcha. E aí eles vão se aglomerar bastante aqui. E aí é só magia na cara, velho. Não tem arma para esconder os cachorros, infelizmente. Marauda, o Cazorak! Marauda, o Cazorak! Marauda, o Cazorak! Vem seus poderes! Arr! Traga-nos para a guarnição! Traga-nos para a guarnição! Marauda, o Cazorak! Marauda, o Cazorak! Marauda, o Cazorak! Nós queremos seus olhos! Como vocês foram pedidos, velho? Os caras estão correndo 37 horas atrás de vocês, mano. É só aceitar um motoscaramusta e sair correndo, gente. O Cazorak! O Cazorak! É o que os Maestros dizem! Apenas o meu olho! Apenas os seus caras! Rápido! Rá! Fica o Chaos! Vem seus olhos! Eu sei o que está acontecendo aqui, velho! Tem uma unidade de despreza lá atrás. Tem uma unidade minha presa lá atrás. Eu sei o que está acontecendo. O Chaos vem! Vamos eliminar esse morteiro aqui mesmo que custe a vida de alguns cachorros. Beleza, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora... Vambora! Vambora, vambora. Vambora! Vambora e vambora! Aconteceu! Aquele ali já foi. Alguém então? Deleовые! Cota-se! Apenas! 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 Exato! E magias podem mudar o rumo da batalha tranquilamente nesse jogo aqui. Apenas! 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 Vocês não vão aguentar a brigar com esses caras. Nossa, ainda tem um monte de cavalaria aqui. Duas nulidades... Aí é osso no patrão! Vocês conseguiram ser pegos mais uma vez por outro modo de investida? Parabéns! Demora muito pra reagir. Chega a ser triste. É só continuar correndo e atirando. É isso que vocês tiverem que fazer. Sim! Encontre! Temos dois grupos de cavalaria para pegar, mas vamos embora. Sim! Estou pegando os cavalos! Traga-nos para o Connage! Pegue-os! Pelo! Pegue-os! Alcançamos esses aqui que ficaram na linha. Muito bom! O problema é que o cavaleiro deles vai alcançar as minhas. A gente não gostaria de tomar uma investida nas costas. Pode perseguir! Se eles correram, pode perseguir! Eles pegaram meu cachorro ali que não deu tempo de terminar de perseguir os caras. Estão quase no alcance! Alcançamos-os! Os tiramos? Eles não são equipamentos para vocês. Os inimigos... Os inimigos que estão com vocês? Tirem das equalsias! Essas podrem? Ok vamos lá para cima deles agora Ainda tem um cavaleiro do império que eles conseguem para cá Eu achei que tinha matado todos Ainda sobrou um para me encher o saco E aí E aí E aí Pegue-se, Sporters! Pegue-se suas soles! Chaos, canos! Ultimante socialismo! Eu vou procurar! Por sua manifestação! Moronda Horfmann! Eu vou! Vou! Se você quiser! Chaos, Moroners! Consume meu Chaos! Individuado! Vocês mandem passar pra cá, vocês não vieram... Caveira Flammejante... Calma aí que senão eu vou acertar minhas unidades... Tá meio difícil de acertar a magia aqui... Acho que esquema é jogada aqui pra cá... Olha que não tem ninguém desse outro lado... Olha que não tem ninguém desse outro lado... Eu aceito... O Senhor vem! Meu Deus do céu! A sua vontade! A sua vontade! O que? Pegue-los! Mortal Pool! A sua vontade! A sua vontade! Vamos rápido! Estou brigando com uma unidade de sol Vou pegar aqueles cavadores do Império ali na frente Vocês vêm para cá Beleza, meu general foi pego aqui Mesmo assim eu acho que não dá, não é impossível Nossa cara É isso, fazer o que? Infelizmente é F Ifrit F Ifrit É isso, não deu Triste que não deu nem o tempo de pegar a imortalidade para ele, estava level 14 Fiz 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 Vamos lá. Ah, finalmente alguém com um pouquinho de cabeça, né, velho? Vai lá. Vai lá atacar Midland pra mim. Se vocês não matarem, eu mato o vassalão. Boa. Tá, essa patruja aqui vai ficar no meu caminho. Não, só vai ficar no meu caminho e converta com a parada na batalha ali. Enquanto o caos. Vamos lá derrubar essa cidade aqui de Nordland e Ostland vai ser a próxima pra nos vingarmos. Mas é mais causa do comportamento da máquina, não porque é chato de jogar com eles. É muito legal jogar com eles. Vamos mandar essa galera que tá com as bençãos na frente, já que eles vão poder soltar as magias da muralha, né. Chaos Cops. Vamos lá. Vamos lá. Mas qual outro jogo tu pode pegar no exército de Ratazana e colocar o fim de armadura ausente para mamar? Você pode pegar o Grom e fazer um exército do full Goblin para chutar Elfo. É muito legal também. É que o Eutário não é o Batman não é mesmo. As campeãs esperanças vão tacar o terror lá em cima. Tem que ver qual vai ser as melhorias dos campeões pirantes. Deve ter alguma coisa interessante. Então vai começar a chover imagina a muralha das bênçãos. Só aguarda. O que está atirando na gente aqui atrás? Batedeiro montado? Batedeiro montado? O que tem algum lugar deles? Acosta aí, assembleded. E vem 3 magias na muralha. E a GAMEN no... Feliz Natal mano. E a GAMEN no... E a GAMEN no... Slay every mortal! Chosen! Margo's Pestilent Glory! We've heard the gods! Now is our time! Alryx Chief! Remove war! Planet of Desire! No! 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 Chosen! Move fast! What the world will do! The Northman! Where are the guns? They will power! Reap their souls! Not for all! Tenacity! Ready! No... No! Time to dispoil! They are away with Earth! Now will be dispoil! Now will be dispoil! Not another time! A CIDADE NO BRASIL 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 CAOS Vá! Pega eles todos! Ainda não! Ainda! Peguei agora! Nem ainda, eu vou dizer. Mas enfim, demorei para pegar escolhido, perdi um outro exército que já estava quase pegando escolhido. Normal, de glória desesperada! Corre! Pegue-os! Corre-os! 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 Vou acelerar o tema dos flagelantes. Solta eles! Foi! Os colhidos foram bem. Muito bom! Escolhidos! Mataram muito bem, viu? Subjugar? Eu definitivamente não gostaria de uma facção do Império de vassalos. Obrigado! Pergaminho de Aramara. Um pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso que preenche a mente dos inimigos com a imagem de seus piores pesadelos. Ruína dos Humanos Mate os todos que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes Valente e coragem sana Claramente rolou um duplo um Eu vou ser fisicamente nos combates durante as batalhas Tá, vamos colocar mais uma Benção de Tzente aqui Todos os meus escolhidos vão ter essa benção Pra ficar Silistro É, o Ingrádio já está com um exército considerável ali Os vassalos finalmente estão andando até Norsk agora E eu achei que vocês já tinham terminado de bater nessa galera aqui Mas aparentemente não, né Então pra não me jogar ali nos skates que estão muito mais fortes que esse exército meu Dá, eu vou bater na Catarina A gente vai voltar a bater nas Homensferas Bom, então pra compensar o senhor que eu perdi aí, né velho Vamos pegar aqui o Zoom Mas eu acho que ele não está dos melhores Pra bater nesse cara ali 14 contra 19 Mas a gente tem magia Vamos dar uma bizoiada aqui, velho Um monte de cavaleiro do império e montantes Nenhum projétil, nem tanto Vamos lá tentar chutar eles, né velho Tá, não vai ser muito legal brigar com tudo isso de cavaleiro do império, velho Mas vamos lá, velho E chapans com certeza, velho Sim Sovjeto, agora, para o deus de sangue Travá-te aí Quick, me leave a slaughter So be it Marauda Horcord Lead us to mortals Oh, bem investida Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Eu going прям Vou rolar Engenhar Marauda Marauda Poder Blob Mira It Star Poder K dokład Marauda Ka Marchant Marauda Jo Morte A kes Da Jame Da Minha magia está pronta Minha magia está pronta Minha deus foi Minha deus foi Minha demanda Minha... 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 Sim, matá-los Destruí-los Minha... 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 O cavaleiro aqui Vai lá para o reino do sangue! Pelo que ele está com desvantagem! Diga-nos do cavaleiro! Diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Nós queremos aquele rosto! Ok, ok, ok! Obrigado por ter ele. Obrigado por ter ganho. Ele está com montaria, ele está com desvantagem do status. Vê quem brilha também. Traga-nos para Cardiff! Sim! Volta-se! Chaos Marauders! Vem embora! Muita os Souternos! Chaos Floor! Chaos Marauders! Vem embora! 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 Ainda bem que tinha magia! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Sem magia essa batalha aqui não seria possível! Vem embora! Vem embora! Chaos Marauders! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Chaos Marauders! Vem embora! Pelo menos! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! eles não vão recrutar outro atrás de mim no turno seguinte já, onde eu estou com o Sr. Torael, mas não vai tratar muito tempo deles recrutar alguma coisa tão grande no tempo que a gente vai atacar eles. Esses montantes aqui, o general deles não sei se vai dar para machucar porque ele está na montaria, então ele vai fugir rápido. Eu usei bastante magia do nosso carinha aqui agora, porém, vamos ver se a gente vai começar a virar pedra depois, não sei como é que funciona essa montaria, mas estou curioso. Perdemos o som do soltador normal. Está bonito. Sim, eu vou arruinar os poderes. movendo. Para destrutura. Aqui a gente pode colocar dois de vocês. Pode melhorar esse daqui. Plataforma congelada, vamos de... Pior que dá vontade de usar os senhores lendários aqui só para chutar os caras. Não os senhores lendários, não os senhores lendários, mas esses senhores... Eu perdi. Esses senhores do... daqui de baixo aqui. O Scar, o Arbal... Dá vontade de usar os caras só porque eles são sinistros no corpo a corpo, velho. E eu ainda tenho que usar o outro passaralho, né, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o outro passaralho agora. Depois eu faço o outro exército custom aí. Porque eu falei que ia usar todos os passaralhos. Então... O outro passaralho também é forte, ele tem magias... Acho que é a mesma magia, né, do metal também. É... Só aqui que muda, ele tem algumas da morte também. Ok. Agora é o meu tempo. O meme do gatinho tocando teclado, eu já vi já, velho. Faz muito tempo esse meme já, velho. Quase o começo do YouTube. Vamos ver o que tem pra cá. Miriamlandia, não tem nenhum exército, não tem nenhum exército perto do Sartorael. Então vou ter um turno de paz pra me recompor ali. Felizmente. A gente poderia trocar mais umas unidades aqui, né. Tipo, esse daqui, já que eu vou ter um turno de paz. Espolido de alabarda, a gente tira esses três aqui. Espolido normal. Aí vai ter que faltar trocar mais um desses por outro, escolhido de alabarda, talvez. E qual que é a melhoria de vocês que eu nem sei? X-Ant. Tira a resistência de mágica dos caras que estão em volta. Seria um combo muito bom pra brigar com essa galera aqui, velho. Que isso vai soltar magia na batalha. Interessante. Gostei. Descobriu ele ontem, é muito bom, mano. Destrução para todos. Não. Eita. Ok, ok, ok. Então, passamos aí. Queria ter esse tesouro alto assim na minha campanha co-op lá, velho. 90 mil Pra poder manter os exércitos Nagarond apanhou Os homens feras lembra? Aqueles homens feras que se ofereceram pra se juntar em guerra Com o Midland, então Mal entraram na guerra, já morreram Lá vai o Ulfric de novo Ele vai e volta Alguém tira o Khazrak daqui Pelo amor dos deuses Que cara chato Não basta o Império me atrapalhar Tem uma esfera Vou mandar o Urso me avançar Lá em Nagarond Ele tá meio tímido Acho que o cara de Nurgle vai atacar eles ali Já com a exerdote Tá um pouquinho mais forte Será que você vai se matar aqui? Ah tá O cenário perfeito aqui seria Os scans de Clara Gankis leve pra mim Os Orcs tentaram salvar a Baia Polar ali Não deu muito certo Ainda bem que o Trogue tem mais cidades Nossa, ela recuou pra dentro do Rio de Nurgle Se fodeu Muito bom É isso aí É isso aí Você tem que pegar território aqui do Império Pra atrapalhar eles Já tá vendo que tem dois heróis aqui A máquina gosta de encher de herói Só pra pesar ainda mais na resolução automática A máquina gosta de encher de herói Seu conquista Acalabou o conselheiro Vou ter que devastar aqui de novo Vou destruir a facção Agora sim Pode colocar aqui Aí a gente continua aqui Pegando o que falta Tira esse daqui Um Escolhido de Gelabarda Eu realmente não queria ficar três turnos parada Pra pegar esses caras aqui Não tem muito o que eu to colocar Esses daqui Se bem que você buffa objetos também A gente não pode recrutar objetos Eu acho É, tem que ver Pra recrutar objetos nesse exército Dá pra pegar acho que uns dois No lugar talvez desses aqui Ou eu nem uso também Tem buff praquera do caos também Você pegou buff praquera do caos aqui É, forças da arma e ataques corpo a corpo É, é Dá pra colocar esse regimento inumado aqui Daquilo do caos Na balável e tal Fica no lugar desse aqui então Deixa os meus canais de perseguição aí Agora é o caos Não me desculpe Não me desculpe Não me desculpe Você tenta O caos Agora eles vão ver Que poder Bandeira da guerra Bandeira da guerra Bandeira da guerra é um estandarte histórico Porque já viu muito sangue em batalhas A prova da infinidade da guerra Tá, vamos indo lá Que eu quero pegar esse Kazrak Que tá vindo me encher o saco aqui Você tem minha promessa Da pra pegar esse aqui já? Dá Então vamos pegar pra gente liberar Os demonios de Slaanesh rápido Aqui Mantigo nível 18 Por enquanto pode ficar no cavalo também Porque pra cara que só tá magia É bom ter mobilidade Que é pra cara que só tá magia Que é bom ter mobilidade Aqui, aqui, aqui Vai ter rebelião Aonde? Acho que é na cidade lá de Norsk Que eu peguei, né? É, Fior dos Trolls Tranquilo Vamos, quem tá precisando de alvo aí Que tá sem O que tem o que fazer, vendo? Vocês Vem pra cá, Bahia Polar Vocês Eu vou colocar a Erengrade como all Pra vocês ficarem Fazendo pressão aqui Facção Vocês Coloquei Fosse Infernal ali Mas vocês não vão pra lá nem ferrando Então vem pra cá E os Barsolingues Voxgrade de sempre, né? Espero que vocês não morram Ah, daria pra melhorar a outra escolhida ali Tem 1.200 de caveira agora Bater na... Na JetQ Slave me deu bastante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ai, como eu quero derrubar Essa Fosse Infernal logo Esses Skavings foram um atraso Na nossa vida, velho Até que você demorou pra entrar na briga Mas vambora Manda os seus stacks aí também Que tá todo mundo mandando Tchau, tchau, tchau O que é isso? Muito bom, o Stugger de Omensfera Aqui está uma atrapalhada em Norsk Esse daqui está com um Heartguard pra caramba no exército e tem herói Vamos lá tentar defender, mas essa infantaria aqui da Heartguard é fortinha Como é que eu vou matar esses heróis aí que é a questão né Eles tem umas cavalarias aqui, vamos colocar pra vocês aqui Aqui, objetos seguem aqui Trolls lateral pra franquear, gigante pode ficar no meio mesmo E é isso, vamos lá Vamos lá A cavalaria dele já está bastante ocupada com a gente É hora de descoberar Nurgle é o melhor do que já morreu Para os deus caos Perceba rápido Vamos lhe dar uma penalidade de veneno pros caras Perceba rápido Vem Jogaban Perceba rápido Iaⁿ Não vai sobrar a gente pra brigar com o rebelião Eu acho que Oze Oze Se eu tivesse ido pra albino pra resolver essa briga aqui antes que eles viessem atacar a gente Doce Ia dar tempo de Norris antes de se recompor, então é melhor pra cima do Império mesmo, pra Norris que não poderá avançar. O que é isso, não é só ter o resto, por favor. Os heróis deles são antigrandes, está arrebentando o meu gigante. Acho que vamos de F, hein? A situação não está fácil, amiguinhos. Engaçaram o meu gigante, aquele herói lá. Sim, Senhor! Senhor! Eles vão secar! Enquirem eles! Chaos Warriors! Exalted herói! Enquirem eles! Enquirem eles! Enquirem eles! Enquirem os herói! O que vai liberar umas unidades, vamos dar lá gigante. Vem para cá vocês... Ainda há esperanças de ganhar essa batalha, talvez não dê rebelião. Tome o 1-taps. Não acertou. Vamos pegar esse War Leader agora. Cavaleiro é muito dirigente. Vem para nós! 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 Vamos evitar de matar o inimigo, se possível. Não mata ele por favor! Matou! O cara matou e era um inimigo que saiu correndo. Então tá bom! Ok, vamos pegar a reposição. Toda hora é cedo para você matar ele. A gente já falou isso. Você vive em outro fuso horário. Vem para nós! Vem para nós! Vem para nós! Passar de novo porque ele não tem exército e fica se jogando. Agora eu perdi a cidade. Agora eu não perdi a cidade. Vem para nós! Tem o exército do Império aqui em baixo. Vem para cá meu caro herói! Eu não estou vendo o Exército de Midlands. O Império aparentemente está ocupado com o Maremburgo, mas eu falei que ia vir aqui e bater em Elengrádio, depois a gente vai para o outro lado. Tem o exército de Midland aqui então, a presença militar está baixa. Daqui a gente pode recrutar feiticeiros e objetos, eu preciso juntar para deixar level 4 e libera os demonetes de Slanesh e aí fica mais ou menos decente. Tá, tira mais dois desse, pega esse, tira desse, pega desse. Sartorael, pega outra escolhida aí, coloca a Margaret isente. O daqui custa quanto? 600? Então, Margaret isente. Aqui eu estou na duvidão de mandar esse exército, porque eu estou com medo que me aguarda aqui, velho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou recrutar um herói, o herói que eu posso, para ficar de scout para mim aqui, velho. Ahn, aqui é do fogo, sombras... Ah, faz o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, já que o... ué, esse aqui não era de fogo? Aí eu bogei. Então vai esse aqui então mesmo. Pêndulo, fumaça... Pemaça. Eu vou pegar isso daqui. Sim, meu nome é do que muda. Solta, Viva! Lá,REEN, Réan! Estão preenvolю! Tente a peça! Tente a liberar alguma coisa boa para você, velho. Que roaça! Tente a alça de mestrado. Quatro desses estão podendo recrutar a Mantícora já. Tá bom. Problema é que você está recrutando a Mantícora, mas sua infantaria está uma bosta, velho. Eu até poderia abandonar a cidade da plataforma aqui, mas até você ir lá colonizar alguém vem aqui, te ataca e você perde a cidade. É uma merda. Você agora, meu querido, pode atacar, deixa eu ver aonde. Pode ser Midian, vai lá Midian. O Norden aí vai ficar rodado por um tempo, mas sem problemas. Ah, mas isso aí é normal, principalmente ano novo. Pega bônus de armas. Provavelmente eu vou ter que mandar ela para o Norden para atacar a galera lá por trás. Brigar aqui em Kisleven não está dando, velho. Com o Skaven escondido, o Exército de Kisleven sem parar, todo mundo mandando o Exército para cá. Atacar para o Norden está muito mais fácil. Ah, ano novo aqui também é tipo assim, velho, churrasco, piscina, aquelas 57 pessoas da família para fazer social. Eu normalmente ignoro todo mundo porque não tenho saco mais, velho. Relaxa em que isso tem que ser de ruim. Rochila, Angel, vamo lá, mais guerra. Olha lá, meus vassalos matando. O que passa na cabeça desse cidadão, velho. Ah, que passa na cabeça desse cidadão, velho. Ah, que passa na cabeça desse cidadão, velho. Mais maguéia, bora! Hum, com certeza que vou te dar esse aí Cara, a gente tá indo full motivado ali pra Midden High, só vamo? Varg tá com uns exércitos muito bons ali, exército full campeão dos solteadores Ah, que bagulho, foi o louco antes da comemoração, hein? Tá, vamos voltar pra cá agora Já que o Sartorel tá chegando ali Fico menos tenso Mas que dá pra vir aqui, então é aqui que a gente para Ah, isso aqui pode deixar esse negócio aí mesmo Por causa do bônus de Khorne, que é maravilhoso Linha de frente eu tô bem tranquilo com o Sartorel, velho Tô realmente bem de boa, velho Força demoníaca Ah, não pode ocupar três itens que concedem habilidade A gente já causa medo e pavor, então não precisa usar o outro ali Coloca esse aqui pra bufar mais escolhidos pra eles ficarem mais sinistros Coloca D Ah, que esse exército não está uma maravilha Realmente não está uma maravilha Deixa eu terminar de trocar os solteadores por arma grande, pelo menos Para caso dá ruim, né? Que vai dar ruim A gente, pelo menos tem força pra brigar Provação Comente Vamos falar sobre isso Tira esse escudo, não faz sentido, fora que você nunca lembre de usar. Como não? Eu usei na última batalha que eu joguei com ele. Como que eu não lembro de usar? Não faz sentido, é boa. Só pode usar item que o herói está visualmente aparentando usar. Aí é ótimo, você é nova pra mim. Eu estou pelos bônus. É um monstro com um escudo? É um escudo encantado, cara. Estou imaginando um escudo mágico aparecendo na frente dele. Você que imaginou uma coisa zoada aí. Esses ainda são aqueles exércitos de Midland que estavam lá nas nossas terras, tentando voltar para Mirenheim. Dois full stacks de Yeningrad, hein? Essa batalha não vai ser fácil. Mas não vai mesmo. Mas se a gente destruir todo mundo... Adeus, facção Yeningrad. Gostei do exército, full goblin. E o Império libertou Norge Land de volta ali. Para a minha alegria. Pela demora, acho que eles vão vir a tacar a gente, né? E os dois full stacks deles meteu o pé, então obrigado. Deixaram a Yeningrad livre para mim. Eu acho que esse passando de Norsen é mais bonito que o Sartorell, velho. Muito legal, muito legal o modelo dele. Bom, já que vocês abandonaram a Yeningrad para mim, agradeço. Vou aproveitar minha estadia aqui. Vamos lá bater no Esparta aqui. Vamos lá bater no Esparta aqui mesmo. Vamos lá bater no Esparta aqui. Vamos lá bater no Esparta aqui. A gente... corpo a corpo. Então vamos lá encher o saco deles. A torre está avançada. Minha tarde para Zig Zags agora. Vamos tomar essa corda creme. É bonito. Vocês podem subir atrás deles, que só tem 12 rapidinho. Espera aí, muda de planos. Sobe os dois que tem encantamentos. Eles têm perdido seus filhos. Mas tem muito arqueiro lá dentro. Escolhido! Os pinches fazem glórias. Outro! Onde eles não são? Todos querem despeitados... Côte! Eu, que não posso me mover... Todos querem despeitados. Côte-os! Para a glória de Deus! O que é isso? O que é isso? Pega-se em seu lugar. Pega-se em seu lugar. Pega-se! Pega-se! Trimple, mortais. Pega-se! Sousa! Pelo para o Deus do Mundo! Meu Deus! Meu Deus! Sousa! Resolva todos os mortos! Resolva-se! Sousa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! All will be despoiled! Deliver water! Stop them! They slay everybody! Launch! Kill them all! Kill them all! Run it! I'm dying this field! Good! Quicker down, lad! Time for fighting! Run! Don't surrender! The God will guide us! Please! Sousa! She takes many glory! Run! Brother, husband! She is a blood! Sousa! What the hell has gone? Run! Kymber! Se for? Eita! In Pyro! Yes! All will be! Volta aqui, campeões. Tem uma magiazinha de leve aqui. Beleza! Viva! 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 Escolhas com o escoito Eu sou o Deus Você é o melhor para a glória Opa Aí vocês tomaram Aí vocês tomaram Nossa Dá até dó M烏 Mãe Tão Mãe Vá Mãe 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 Tudo? Tudo deve morrer! Tudo deve morrer aqui! Vamos lá, se arrumar escolhidos, eu quero acercar eles para acelerar o processo, senão ferrou! Armadura eles não tem, então não adianta usar essa aqui para dar penalidade. Liderança também não, porque eles são amaláveis, então não tem nenhum debuff para acelerar eles. Liderança também não tem, então não tem, então não tem, então não tem, então não tem. Quem ganha cara sem camisa, os polidos do caos, extremamente putaços. O que eu estou brincando com o balão? A batalha comendo e o passarinho brincando com o balão ali atrás. A batalha comendo e o passarinho brincando com o balão ali atrás. O que eu estou brincando com o balão? Beleza, os colitos continuam fazendo O seu trabalho muito bem Eita, 13 minutos, pode Subjugar Não Quero subjugar uma facção Que tem a ter mágica de causa Se não, não adianta Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Pode colocar aqui O exército de Midland aqui está pedindo para tomar um ataque Destruir Agora vai ser a hora da gente sair e bater em todo mundo Inclusive aquele regimento nomado que está aparecendo ali Cinco turnos, né O que estava no exército do Ifrit O tempo de demônio O tempo para o Storm Acontece o tanque Obvido Sigma Não Jugos KO Arruda A OTRA Começar Agora standby Um segundo turno Agenda Danilo Tinha Pegar Na Fossa Infernal Para tirar esses skaves daqui Sem pressa de destruir Ostland no momento Semperic, fãs! Você tenta vir antes de mim, o rei dos tempos! Ou seja, o Arkion na diplomacia continua sendo ele Seria legal ver as frases dos outros Esse exército full goblin aí não ia fazer muita coisa, né velho? Eu só queria que minha confiabilidade voltasse ao normal Não que causa é confiável, né? Mas... Quando você fica com a confiabilidade muito baixa Arrasta um monte de guerra para você, velho Tadinho Dulfric O cara sambou 50 turnos na água ali E perdeu a cidade para o covarde Estão indo ali atrás de Nord, hein? Pelo visto Full stack de Tala Backland Vambora A gente precisa dos seus exércitos lá, cara Você é o que tem mais cidade aí em cima E o que tá menos que tá atacando, velho Então você veio pra cima de mim Com o que aí? Um monte de espingardeiro Não tem muita coisa aí não, velho Esse daqui pode colocar para Força de projétil Eu coloco pra esses caras aqui Vamos lá brincar aqui com o Eringred Não vou recuar não Vamos aguardar os caras surgirem aí no Gargalo, né? Mas aí a gente pode incomodar eles aqui Que tem um negocinho aqui Mas vai ser muito bom Defendendo o gargalo com magia O jogo da paciência Consumido meu caos Com a caça Corooda Horsemane Agora As Cerc que tá atacando é bem pequeno velho Mas vamos esperar eles Cometer vacilos maiores Pra gente poder pegar eles por trás lá O que? Abre eles! Abre eles! Abre eles! Para o guarda de sangue! Abre eles! Ah, foi mal! Abre eles! Abre eles! Abre eles! Muito bem! Meu Deus! Eu acho que o jeito é... Foram esses gargalos, eles tem um personagem... De projeto absurdo em cima da gente! Combinado! Abre eles! Abre eles! Oh! Ah! KILLED AT ALL! The dark gods command me! The gods demand it! Slaughter! Slaughter alone! I didn't know! I thought it was the one that I left behind! Slaughter! 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 They are too powerful! All will be destroyed! The gods demand it! I will see to you. The total magic are nothing! We want their eyes! The gods have changed! The gods call! Slaughter! Chaos Marauder! Pilemos Lata! Slaughter! Slaughter fool! What?! Yes lord! Wrong! Slaughter alone! Vámonos! Cheatou-vos de glória! A morte de glória! Caos, Maruk! So bid! So bid! É o que os professores pedem! Charge! Bota-os! Só bota-os! Eu sei! Vámonos! Mestre! Charge-os! Vámonos! Quanto! Minha guarda! Condiment! For the bloodguard! Condiment! Take this water! Condiment! Chaos Moronis! Condiment! Condiment! Moronis! Moronis! Run! Rekordens! Moving fast! My God's call! What? That's not the last to speak! Staff! Your will! Move! Chaos Moronis! The Gods demand it! Moronis! 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 Now is our time! I go! I go! Let's go! That's what the Master speaks! E aí E aí E aí Quando chegar o cara das granadas ali, eu ficaria muito feliz também. Traga-nos a granada! Agora! O que você tem? Charged! Correndo! Eye of the God! Ah! O cara de bomba dele deve ter matado muito. Até que não. Achei que estava pior. Fechamos o arqueiro aqui. Ali no meio do projeto já estava uma loucura. Deu para atrapalhar o suficiente para machucar bastante deles, mas não o suficiente para matar tantos. Achei! 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 cor demanda! Achei! Achei! O que você quer dizer? впanço! Acredito! Aqui já está um caos completo, e isso não é nem um trocadilho, está um caos mesmo Tudo deve morrer! Sorcero-Lord! Bem-vindos! Os magicos mortos não são nada! Mas não deu tanto dano que eu gostaria Não sei se isso compensa... Vou voltar para perseguir, mas vamos embora A maior parte é tudo do reforço, eu acho que o resto a gente matou já Quantos Seringrades tinha aqui? 3.499 Que magia não faz, né? 4.599 Uma unidade de minhas? Como? Alguém tomou fogo amigo ali e tinha só um salteador vivo Ou tomou um AVC, pode ser É isso Perdi um solteador montado Pode colocar pra esse daqui Mirengrade virou história Um cristal do outro Tecapaceiro Um cristal da mais pura noite Resalendo que esta é a prisão da parte da essência do próprio Tecapaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer Diante de sua hora perturbadora Beleza Suka ganhou defensor confiante Quero balar urtes aqui e ali Comece a cavar, conquistou vitórias em várias batalhas defensivas Ok Por que ficou meio vermelho aqui essa região? Não está meio vermelho? Ou eu estou viajando? Está meio vermelho aqui, não está? Está muito vermelho Está tipo dar um reflexo vermelho na bandeira Não, está vermelho Traga o caos Será que eu consigo brigar com esse cara aqui? Acho que não De qualquer forma vamos indo para cá De qualquer forma vamos indo para cá Melhorar aqui para reduzir mais a manutenção O trote está com o exército bem machucado Mas a resolução automática com certeza vai favorecer ele Deixa eu só agastar as caveiras aqui Deixa eu só agastar as caveiras aqui É... É... Pronto A limpeza profunda A limpeza profunda a gente já viu Já abri caminho aí, faça o resto meu vassalão Isso é... Nem uma campanha do caos é bonita Não tem que estar fraco com esse galera aqui Desfile! Sim! Tremendo! Só tem os cavaleiros ali do Lobo Branco, que são preocupantes. Fora isso, o resto está bem tranquilo. O que é isso? Coal! Sim, senhor! Coal demanda! Faster! O blaze hunger! For this planet must flourish! Marode your horsemen! Faster! Give us carnage! Dragos to the souls! Ravage them! I go! Your will! Mortal magic has nothing! I will see them burn! Fight! The gods demanda! Now I'm going to speed up here... Come on! Chaos Marauders! Yes Lord! Reconnage! Aqui, aqui, aqui Aqui wir que a gente saiu no Jardim Acabou, pronto, o negócio tava meio a meio Foda Coroa do comando, a coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas, seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súbditos a sentirem uma coragem inabalável. Audácia, divina covar, se a gente já viu, aniquilador, se a pessoa bebe sangue e devora cadáveres, quanto maior a carnificina, mais nutritivo será o banquete, devastou vários povoados. Pra você, amigão, vem pra cá. Já tiramos o engrado de vocês, hein. Então aqui dá pra a gente colocar mais uma marca de Tzente. Era 500 aqui, né? De 600. Pode colocar esse... Na verdade, põe esse daqui, pra super lançar. Essa magia dá um dano bom. Eu espero bastante que alguma facção aqui pegue a Ingrado, de verdade. Eu espero bastante que alguma facção aqui pegue a Ingrado, de verdade. Antes que alguma facção do Império pegue, mais ou menos que algum vassalo meu pegue agora pra colonizar, eles vão perder em 2 segundos, que é o que vai aparecer uma facção do Império pra atacar. Aí tem um exército de Tzente, que vai chegar na cidade nesse turno, então eles vão começar a recrutar as unidades deles de novo. Aí vai ficar preocupante. Mas vamos embora, já tiramos a Ingrado do mapa, a Nordland a gente tirou, voltou agora, né, mas eles não tem a cidade que eles tinham antes pra recrutar a unidade. Então as coisas tão caminhando. Meus orcs vão morrer agora. Todos mortos. Não fizeram nada, pra variar. Ainda tem um problema de Albion ali em Norska, né, velho? E agora, esse probleminha também em Norska. Vamos ver o Fusnobris que estão sem o tempo que fazer. Vamos ver o Fusnobris. Ah, eles não vão trazer a espada pra gente, infelizmente. Vamos tacar a crassa dessa vez. Oxi, como é que você... Como é que você fez isso? Norska já tinha voltado, ele tacou a cidade que daria pra liberar eles e... What? Ok, não sei o que aconteceu ali, velho. De alguma forma, eles vão entregar a cidade de Norskland sozinha. Sem se libertando. Ah, tá bom, a gente só aceita, né, velho? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Por que você não pega o Eringhade ali, meu querido? De mão beijada a cidade e o cara não pega Exército fulvina aí Só trocar esse módulo aqui A gente até alcança os caras ali de baixo, mas eu não me reforço de Ostermark e você não vai aguentar Preciso Tem 4 facções aqui, Tala Backland, Slave, Ostermark e Ostermark O Nordland já está com full stack Já nem imagino que deve ter ali, sozinho muito está level 1 ainda Mas se a gente tentar vir para cá, tem os 3 stacks de Tala Backland aqui, o que torna muito perigoso avançar para lá Então acho que tem que vir para cá mesmo atacar Na real não sei Hum, temos que pegar level 4 né Então faz o seguinte Volta aqui rapidinho Quando a gente pegar os demonetes de Slanesh, aí sim o negócio fica louco Pra eles Despoilers vêm Vem 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 Corrupção vampírica está comendo aqui Vem 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 Você, meu consagrado, pode atacar a Nordem aqui. Tribes, se juntem! Uma batalha é percebida. Como assim a gente não está em guerra com o Nordem? Como assim os cara te libertou, os cara te libertou e a gente não está em guerra com você? Slautere o peito! Isso é absurdo! Eu já nem ia até prever o que vai vir nesse exército chato ali. Vai vir dois ainda, né? Está no último turno aí que já vai dar às 5 da manhã aqui e está na hora de mimir. Até enrolei um pouco mais com a encerra antes. Mas a gente continua na live de hoje no caso, já que já é o outro dia. Vocês fizeram paz com aquela facção ali, já era. O Ursoumi vai tomar uma porrada. Eu não vou falar a hora nenhuma porque eu não sei. Quando a live acontecer, ela acontecerá. As rag já caiu. RPG é domingo, é sempre domingo. Eu não sei. Tchau. Boa, Surtayek. Muito bom, velho. Meu assalto se matou. Meu assalto se matou. Tem de nada que eles se matou, mas beleza. O Masrag tomou wipe pros anões. Daqui a pouco os anões vão vir e encher nosso saco também, velho. Com certeza. Tchau, tchau.